Não sei o que é que se passou. Como podem ver, podem ver aí o que é que é preciso fazer, interrupções de arbitragem, lutas no UFC, etc, etc, finalizações, defesas de título, 12 defesas de título consecutivas, goddammit, não sei, esquece. Bem, vamos voltar para trás, eu pedi-vos para vocês escolherem o nosso próximo adversário, e eu posso-vos dizer que os resultados foram 22-18 para o Tony, mas meus amigos, nós competimos contra o Tony há 2 episódios atrás, apenas 2 episódios atrás nós combatemos contra o Tony. Não é o caso de eu ter medo dele ou não, ou quer que seja, é simplesmente, eu acho que fica se calhar um pouquinho repetitivo, por isso eu vou competir contra o Abel, isto é, 22 comentários para o Tony, 18 comentários para o Abel. Eu acho que então, está quase ela por ela, e eu acho que vocês vão querer ver um combate diferente contra um atleta que eu estive a estudar, eu estive a estudar, tanto um como o outro, mas o Ferguson é mais fácil porque é mais conhecido. Vou aceitar a luta contra o Abel, vamos embora, guarda Abel, vais ter que ir abaixo, vai ser também um desafio maior porque temos uma luta de expectativa baixa, por isso vamos ter que trabalhar mais nas promoções, e vocês pediram-me também para experimentar uma nova academia. Eu tenho já dinheiro para nos inscrever, eventualmente, na academia de 450 mil, a minha cena é que provavelmente eu não vou ter dinheiro para pagar depois o resto dos treinos. Como podem ver, por exemplo, posso pagar aqui a academia de wrestling, a nova, Maple Leaf, que nos dá, por exemplo, o nível máximo com o TJ Dillashaw, Khabib Nurmagomedov, que é fantástico, vai ser brutal treinar com este companheiro para aprender chão com ele. Mas, como podem ver, vamos gastar 480 mil, vamos ficar com 9 mil apenas para treinar. Aqui, se fizermos 450 mil, temos 15 mil de custo por cada semana, temos 4 semanas de treino, eu iria conseguir apenas pagar 2 semanas de treino aqui neste companheiro. No entanto, podemos treinar contra o José Alto, que também é fantástico. Como tal, eu se calhar vou voltar à minha academia de strike team, onde vou tentar fazer as pazes com o meu querido amigo Edson Barbossa, que felizmente ontem ficou assim, tipo tartarux, a pensar o que é que lhe tinha acontecido, porque aqui vou poder poupar dinheiro e, para o próximo episódio, então, já vamos para uma academia a sério. Vamos lá marcar aqui as 4 semanas, eu espero que vocês compreendam isto. Não vale a pena, não faz sentido absolutamente nenhum estar a gastar 450 mil ou 480 mil apenas na inscrição e depois não podemos fazer o training camp lá. Mas vale guardar aqueles 449, agora com o dinheiro da luta que nós vamos ganhar, vamos, então, no próximo episódio, sim, conseguir treinar numa academia nova. Ok? Então vá. Vamos, então, começar aqui a nossa aventura com um treinar, treino no aberto experiente. Vamos por aqui. Não havia nenhuma promoção obrigatória para fazer, por isso eu não fiz nada. Vamos voltar ao calendário. Gastei aqui esse 40, 35 pontos. Ah, outra coisa, antes de arrancar. Tenho visto vários comentários a aparecer a falar sobre a minha série e a série do Rick. A única coisa que eu vos quero dizer é que aproveitem o facto de terem 2 youtubers a trabalhar na carreira do UFC completamente diferente. O Rick está numa categoria super pesada. Eu estou na categoria do Conor McGregor. É completamente diferente. A cena é que nós falamos todos os dias sobre a série. Falamos quase todos os dias também sobre o UFC em geral. Já vimos vários campeonatos, ou melhor, já vimos vários combates juntos do UFC. E, meus amigos, a forma do Rick fazer é a forma dele fazer. A minha é a minha. Não está certa nem está errada. Cada um segue o seu caminho. Eu só quero realmente é que vocês aproveitem o facto de terem 2 youtubers, com qualidade, a fazer esta série. Por isso aproveitem. Eu rio-me aos molhos com a série do Rick. Eu vou ver os vídeos todos os dias e rio-me todos os dias com ele, com as cenas dele, tal e qual como rio sempre nos seus vídeos, seja daquilo que for. Por isso aproveitem de facto de terem 2 youtubers a fazer esta série, mas não comparem. Não digam que um é melhor com o outro, nem que eu devia ir dar luzes, etc. Aproveitem. Acima de tudo, aproveitem. Vá, vamos embora. Já treinámos aqui uma cenazinha. Vou fazer mais um treino, que eu não queria ter saído. Vou fazer aqui um treino de quedas com rasteira, vigor na luta agarrada. Isto é sempre bom, porque, como eu estava a dizer, queria... Olha, menos 1 na queda. Bem jogado. Já temos uma lesão zeca. Como eu estava a dizer, ia fazer o lançamento da luta. Vamos ter um atleta, um wrestler. E é por aqui que eu também queria aceitar esta luta com o Abel. É que vamos ter um wrestler. Um wrestler, mas não é um wrestler normal. É um wrestler que tem um ground and pound, que é qualquer coisa de monstruosa. O homem é uma besta. Vocês viram como é que ele é? O gajo é atarracado, é um animal, 1,73m de altura. Eu estive a estudá-lo, a ver combates dele. E se nós vamos para o chão com ele, em ground and pound. Se ele arranja a maneira de nos fazer ground and pound, acreditem que esta carinha em laroca vai ficar um bocado pouco complicada. A cena é que ele vai ser um wrestler, mas vai ser um wrestler diferente. Isto é, ele vai querer estar perto de nós. Não vai querer estar longe, como aconteceu, por exemplo, com o Tony Ferguson. Agora é, quando ele estiver perto, nós vamos ter que lhe colocar mãos. Porque aquele queixo não é assim grande coisa. Agora, temos de ter atenção. É que se estivermos perto demais, ele vai tentar fazer takedowns. E nós temos de estar muito atentos para defender esses takedowns. Vai ser um combate interessante. Mas eu acredito que se lhe conseguir colocar umas mãozinhas e uns pés, o gajo vai ficar meio abananado. E a partir daí, nós estamos por cima no combate. Sempre com atenção na cabeça ao facto de ele querer ir para o chão fazer... Pá, vocês vão ver, é sério. Se ele fizer como é na realidade, my God, ele vai-nos fazer body slimes. Ele vai-nos tentar levantar pelo ar e mandar para o chão. O gajo é incrível. Eu podia estar no WWE que dava show mesmo. Bom, vamos lá continuar. Vamos aproveitar estes 55 pontos para fazer uma promoção. Ou para praticar. Eu acho que até vou já praticar. Será que eu consigo praticar já? Consigo sim, senhora. Olha, tendências do wrestler. Cá está, buscando a queda. Este adversário vai fazer de tudo para manter você no chão. Aplique golpes para ganhar vantagem na luta agarrada e depois tente levantar. Vamos lá então. Espero que o nosso parceiro de luta ou de treino faça isso e que me tente mandar para o chão. É este Castro. Normalmente não é assim grande espingarda ao gajo. Quer dizer, já nos pôs umas finalizações. Vamos lá ver. Vamos, atenção aos takedowns e tudo. Olha, cá está. Duas mãozinhas fantásticas aqui do Castro. Está quieto, Castro. Se me mandasses para o chão é que era, meu. O que eu queria treinar era isso, meu. E aí está ela. E não conseguimos. Cá está. Body slam. Expect this shit on the fight. Oh my God. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Já está a preparar para se fazer. Ah, fuck, fuck, fuck. Ai, olha aí, estúpido. Não me arranques com essa merda, meu. Ai, é sério? Com esta montada eu não consigo fazer nada, meu. Olha, já está. Pronto. Ai, a Fonix finalização logo. Fogo. Bem, ainda bem, meu. Ainda bem, este treino é super importante. E eu já não consigo sair daqui. Oh my God. Oi, ali está quase. Já bloqueou aquele lado. Que era o mais fácil. Oh my God. Já está. Já está. Já fomos. Filha da mãe, meu. Vou repetir este treino. Estão a ver, meu. Eu não posso deixar que isto aconteça. Mas vocês realmente não descobrem estes treinos. Eu estou farto de dizer na minha série. Se estiverem a jogar, façam-o praticar. 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 Porque realmente ele vai tentar simular ao máximo aquilo que vai acontecer no combate. Vamos manter a distância para ele. Olha aí, meu. Para tentar é defender os takedowns. Olha aí, meu. Possa. Defende. Boa. Sai para cima. Põe-te em pé, meu. Põe-te em pé. Au. Mão pesada, né? Possa. E rápido a entrar. Mas não sei se o nosso adversário era agora que eu te apanhava, meu. Fosca-se. Ai. Jogou ele cá para mim. Defende. Tem baixo. Já. Ainda conseguimos defender um takedown. Que é bem. Aí vem outro. Isso. Consegui. Ora, mochilada. Vai dar. Está bem. Está. Guarda-borracha. Levantada. Boa. Deu. Ok. Bacana. Consegui fugir aqui da cena. Faz muita lenta, meu. Já cliquei. Então. Faz o pontapé. Cliquei na bola. Quebra-me isso. Ok. O 91% de condicionamento. Vai clicar na bola para ele fazer low click. E o vejo, tipo, não faz nada, meu. Come on. Wizard. Assim vai nos cornichos, meu. Vamos lá voltar ao calendário. Estamos já com um condicionamento de 91%. Eu gosto sempre de fazer logo na primeira semana o praticar. Porque acho que é importante. Sobe logo o condicionamento um pouquinho. Ainda temos aqui 15 pontitos. Podemos usar para promoções. Não é muita coisa. Mas podemos fazer a distribuição de panfletos. Pode ser. Publico nas redes sociais. Popularidade. Ok. Pode ser. Vamos fazer aqui uma cenazinha. Ora. Temos aqui uma promoção com... Olha. Esta semana já vai... Segunda semana, como foi na outra passada. Há Viola com promoções. 60. E aqui 40. Mais uma entrevista para o programa de rádio. Já estamos na terceira semana. Em relação ao aprender. Eu acho que aqui a gente já não pode fazer assim grande coisa. Vamos só ver o que é que temos aqui. Desafio de boxe. Malta. Vou fazer este. 25 socos. Em 3 era o quê? Tenho que ler melhor. Deixa lá ver. Dê a certo 25 socos sem errar 5 tentativas em 60 segundos. Dica. Se o seu adversário ficar circulante bloqueia o caminho. Eu levo-o para a grade. Tudo bem. Tudo ok. É só arrancar para cima dele. Pau. Falhamos ali um. Não podemos falhar 5. Falhamos um mais um. Ok. Está feito. Bacana. Estes são fáceis. Os dos murros é fácil. E desbloqueia cenas bacanas. Ora. Ganjo soco invertido. E mata cobra. Revira. Volta nível 5. Vamos aplicar as ações e saber como é que se fazem. Boa. Jab nível 3. Gosto disso. Aí temos o Jab nível 3. O que é que a gente vai querer fazer? Ou soco invertido? Será que a gente vai querer este soco? Ou o Jab? É que o Jab é bem eficaz. Este nível 5. Deixa-me lá ver como é que ele faz. Sinceramente malta. Estou aqui um bocadinho na dúvida. É que este gasta-me bastante vigor. Eu para já não vou colocar. Vou manter o Jab. Eu queria ver se subia o Jab para valores mais altos. No entanto este é só colocar no quadrado. Não é? Jab. Direto nível 2. Isto é que era bom. Direto. Mais forte. Bom. Eu vou arriscar e vou colocar a nova cena. Nem que seja para os treinos. Para ver como é que ele funciona. E agora temos também o gancho. L1 Triângulo. Boa. Por acaso não uso muito. Mas devia usar mais. Este é bacana. L1. R1. E quadrado. Não. Calma. Overhand. Overhand nível 5. Ah. Espera aí. Mas eu não vou tirar isto daqui. Mata Cobra. Qual é que é o Mata Cobra? Vamos lá ficar a saber. Mas é que é nível 5? Oh Sinif. A sério? Agora é que vens para aqui? Paz a lar. Ok. Vamos colocar nível 5 no Mata Cobra. O Overhand tem-nos dado tantas, tantas vitórias. Eu pelo menos para o treino vou manter isto assim. Vamos voltar para trás. Estamos com 40. Ou melhor. Estamos com 60 pontos na terceira semana. Se eu não estou em erro. Então. Bonita posição por acaso. Por acaso estás bonito. Ora 60. Condicionamento máximo de 96%. Vamos treinar. Subir o condicionamento mais para cima. Treino aberto experiente. Bloqueio chão. Chão. O que é que eu posso fazer aqui de chão? Defesa contra quedas. Já está. Já está. Está ainda a 76. A nossa defesa contra quedas. Eu vou fazer já outra aqui. Assim de repente. All right. 76. Por baixo no chão. 70. Por isso é que a gente se vê à rasga para nos levantarmos. 70. 70. Por baixo no chão. Esquece lá isso. Promoções. Vamos ver. Pode ser. Ok. Não sei se vou conseguir colocar esta expectativa de luta assim muito muito alta. Não vai ser muito fácil. Vamos aprender aqui uma nova técnica com o nosso mentor aqui desta academia. E provavelmente vou para... Olha o direto é bom ou meu? 30 segundos em 90... 30 socos em 90 segundos. Aquele direto de nível 5 parece-me bem. É o tal direto de mão direita. Tipo cross. Vamos lá embora. Oh. Está quieto. Agora vê o golpe novo. Oh. E é mais rápido ainda. Fónix. Olha lá. Carazes. Bem. Não vale a pena. Que já está feito. Ui. Aquele overhand novo é uma besta. O mata-cobra, meu. Vamos aplicar as ações. Cotovelada. Mais... Ora. Direto com o triângulo. Boa. Vai passar para nível 5. Que é fantástico. Estava com o nível 2. Top. 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 Mais forte nestas mãos. Temos também o uppercut de mão dianteira no tronco. Este eu por acaso não uso muito. Mas vamos colocá-lo em nível 5. E temos também... Temos também aqui o R2 triângulo. Que é... Vamos ficar a saber. Ui. Esta cotovelada. Que monstruosidade, meu. Ou uma HDR2 triângulo, meu. Ai. Que cena sique. Boa. Vamos poder aqui fazer umas combinações fixas. Tipo um uppercut de esquerda. Imaginem. Uppercut de esquerda. Cotovelada de direita. Uuuuh. Meu Deus. Nem quer pensar. Vamos lá ver se eu me lembro de fazer isto. E era interessante fazer num treino. Mas não vai dar. Vamos continuar. E provavelmente já não vou treinar muito. Se calhar vamos ter que fazer umas promoções. Se bem que nós já estamos com uma promoção em alta. Por isso em termos de metas do contrato. Basta-me fazer mais uma. E de certeza que no combate da final isso vai acontecer. Vamos treinar. Subir ainda mais o condicionamento. Está com 101%. E a gente já vai ver o que é que pode fazer. Ora. Vigor nos golpes. Força. Ih. Estamos com vigor nos golpes de 96 de 100, meu. Por isso é que isto combate. Meu Deus, meu. Uma marreta autêntica, caralho. E por baixo no chão. Bora. Aula de Jiu-Jitsu. Tem que ser por aqui que a gente tem que treinar. Boa. 77, 70 e 72. 40 pontos. Eu acho que se calhar o que é que a gente vai fazer. Deixa lá ver se temos aqui alguma possibilidade de fazer um banhinho. Uma gaita assim. Vamos com 101% para o combate. Em termos da promoção. Deixa lá ver. Preveja o resultado da luta. Promove uma academia. Popularidade e expectativa de luta. Vamos fazer isto. Entrevista para o programa da rádio. 40 pontos. Não. Vamos aproveitar. Vamos fazer. Promover a academia. E vamos ainda gastar estes 10 pontos. Em publicação na rede social. Ou treino. Vamos publicar na rede social. Ok. Malta. Vamos para o combate. Ver o que é que isto vai dar. Vai ser um combate interessante. Contra um wrestler. Vai ser difícil. E vamos lá ver como é que a gente vai para o combate. Expectativa média. Pronto. Ok. Já sabia. Não conseguimos expectativa alta. Vamos para o calção preto. Calção preto. E mais uma vez. Esqueci-me de colocar os perks. Que se ainda por cima leva os perks. De luta em pé. Bem jogado. Weasel treinará em Dutch Strike Team. Para dominar a arte do knockout. Ok. Já olhamos isto. Já o vemos. Já sabemos. Weasel parece se tornar um temido lutador na trocação. Alright. Vamos lá embora. Coming up next. Weasel vs Trujillo. Peso leve. E vamos lá embora. Onde é que a gente está hoje? A bel Trujillo. A entrar no octógono. A fazer a sua walk. Que besta meu. É um animal este gás. É um wrestler. Mas um wrestler completo. Vocês vão ver ele a lançar pernas. Vão ver ele a lançar moves. Mas ele vai tentar ficar perto de nós. E é aí que a gente vai ter que tentar colocar aqueles golpezinhos gostosos. Dobs explosivos. Dobs explosivos. Quedas fortes. E vencer 16 lutas na carreira. Vamos ver ele a lançar. Ele pode submeter-te. Depois a apresentação. Acho que é mais fixe quando for o combate. Quanto ao opponent. E assim. A apresentação do Bruce Buffer. Também é sempre o mesmo. Se bem que quando for da final vai ser diferente. Porque ele é tão defensivamente sábado. Ele usa o Bulldog. Ai que eu tenho já metade à tosse. Bom condicionamento. Vá. Tell of the take. Bora lá. 33, 39, 75, 73, 68, 70, 1,80 e 1,78. Bem idênticos caras. Bora. Bruce Buffer. Os tomates. Combate com ele. Siga lá para dentro. Uuuuuh. Ok. Vem. O nosso mata-cobra. Oi. Olha aí. Opa. Vai. Defente. Calma. Sai daqui. Vai. Vai. 1,2. Back to basics. Oh. Já tenho a cabeça marcada caraças. Ai. Sai. Oh my God. Estamos lixados. Uuuuh. Conseguimos levantar. Nem sei como. Sai. Ai. Eu não fui conseguir esse tratalho meu. Ira agora. Ai. Não. Não. Calma. 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 Vai. Vai. Cuidado. Olha o take down. A tentativa. Opa. Já vamos nós outra vez. Pois vamos. Ok. Posição dos 100kg. Vem guarda. Seis. Vem. Vamos ao uma cena. Overunder. 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 Tá? Overunder. Climx pelas costas. Vamos ajudar. Foi o que eu fiz. Olha aí meu. Opa. Interventada. Aí. Não acredito. Oh. Por amor de santa meu. Não. Uuuu. Conseguimos safar. Calma. 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 Sai, sai, posição de 100 kills Vai, posição de 100 kills Vai, consegue, por favor Yes Levanta-te Oh meu Deus, olha o nosso vigor, carago Easy Mantém, mantém Boa O gajo ia-me a fazer o takedown e eu apanho com o uppercut e matei-o Olha o gajo a tentar fazer takedown O uppercut e mate o gajo Crank Que cagada, meu Que cagada, meu Eu sou fano de uma galetina, não se acredito, meu Ai, este foi Sorte-me Este foi sorte, foi estar lá, foi estar no sítio Isto não há sorte sem saber, como é óbvio Eu estava a tentar já, tinha conseguido colocar uma mão direita de uppercut Mas o timing é que foi sorte Ter conseguido o timing de ter acertado o uppercut de esquerda Quando ele vinha fazer o takedown e vinha completamente exposto Com o estamina em baixo Eia, que cena Mais Eia, mano 1 minuto e 29 de controle de combate Da parte do nosso adversário Duas quedas Golpes significativos 10, 11 Let's keep going, meu Ai, eu não acredito Meta do contrato está conseguida Histórico de promoções Longevidade 72 Fans obtidos Mais 125 mil 574 mil No git Eu vou só ver mais uma vez este replay Olhem aqui Ele vai fazer o takedown Olha lá Olha o takedown Ai, xafu Apanhei-o todo aberto mesmo Ele foi mesmo pôr a cabeça onde aquela mão explodiu Foi mesmo pôr a cabeça onde aquela mão explodiu Feito Mandou muito bem Diz o Bel Belami Kevin Pender Daqui não sai Essa lenda merece uma disputa pelo cinturão Ai, o que é que foi isto que acabou de acontecer, meu Quero mais Diz o King de Casas Ai, que gestoiro Que gestoiro Matámos o homem Matámos o homem Mas fogo Aquela guilhotina Ou aquela merda do braço Ou o raio que foi Não sei, men Cuncatano Cuncatano Vamos fazer a cena de recuperação Se for o Tony Ferguson Eu aceito Tony Ferguson Se houver Tony Ferguson Olha, temos sim, senhora E temos o Anthony Pérez Não sei Com quem é que vocês querem que eu lute? Com o Ferguson? Ou com o Anthony Pérez? O Pérez É um brawler É tipo É como nós Vai querer bater com as pernas Vai querer bater com braços Vai querer ficar em pé O Tony, já sabem Que vai tentar ir para o Xiaomi O que é que vocês querem fazer? Anthony Pérez Ou o Tony? Se calhar vocês vão querer Tony Mas eu não vou aceitar Vou voltar para trás Não vou aceitar E vocês é que vão dizer Temos 574 mil dólares Para gastar no training camp Que já podemos usar Então para os training camps De 450 e 480 mil É sério Eu ainda estou a pensar Como é que esta luta aconteceu Espero que tenhas gostado Espero que tenhas divertido Acima de tudo isso Like Comentário Partilha na tua rede social No Whatsapp Onde tu quiseres Agarra Faz um story Com o knockout E mete o link Na tua bio Ou pode ser que a malta curta E venha ver Bora lá Rumo aos 60 mil inscritos Meus amigos Ah Sea of Thieves Está a bombar também Já saiu Ok Não se esqueçam Saiu às 2 Este está a sair às 5 Às 2 Saiu o Sea of Thieves Que já está de volta Malta Obrigado Do fundo do coração Por tudo Por tudo mesmo Eu sou o Weasel Vamos despedir com um grande abraço E fiquem bem E fiquem bem